Bota o menino, meu! Ô, Bibi! É sem emoção, hein, moço! Abre o olho, hein? Não venda, não, hein! Abre o olho, hein? Abre o olho, hein? É Vasco! Vamos cair agora! Terrible! Terrible! Caralho! Há! Mámonos! Enquira! Abre a alegria! Firme! Abre a alegria! O que é isso? O que é isso?